O que será que tem dentro dessa caixona? Espera aí que eu já vou te mostrar. E hoje a gente vai falar sobre a Silver Club 2022. Eu sou o Milton do Raqueteiro, vem comigo para saber sobre essa raquete. Ela é feita em carbono 12K, um material bem rígido. Ela também conta com 21 milímetros de espessura. Dá só uma olhadinha na furação que diferente. Isso vai te dar muita mobilidade dentro do jogo. Ela é balanceada no cabo, que vai te dar muita leveza na movimentação. E dá uma olhadinha também no Futura System, um sistema para evitar vibrações e proteger o seu ombro e cotovelo. Com a EVA Black mais sequinha, essa raquete é ideal para quem busca controle de jogo e leveza na movimentação dentro de quadra. Se você gostou dela, já clica aqui embaixo e vai para a nossa loja e garante a sua. Silver Club 2022, testada e aprovadíssima! Silver Club 2022, testada e aprovadíssima! Obrigado.